Olá, boa tarde, sejam bem-vindos ao programa Na Sua Cidade, hoje em direto do Marco de Canabeses. Pela primeira vez vou estar na vossa companhia no papel de entrevistadora, por ausência do Paulo Lopes, que está a acompanhar o Golf em Terras Algarvias e na emissão deste programa vai estar também a repórter Débora.